Queridos irmãos, queridos ouvintes, boa tarde, excelente segunda-feira para todos vocês. Quem vos cumprimenta é a sua irmã Isabel Ferreira. Os relógios marcam meio-dia em São Paulo. Aqui em Angola já são 16 horas e hoje é dia 18, 18 de novembro de 2024. Eu quero convidar você para juntos nós orarmos pela sua família. Não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista da sua história. Existe um Deus que te sonda, te conhece, um Deus que te abençoa. E nessa mesma fé eu quero orar com você pedindo ao Senhor para salvar, restaurar e curar a sua família. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, poderoso, altíssimo e soberano Deus, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas, Neste momento, Pai, eu venho pedir ao Senhor o perdão dos meus pecados, o perdão das minhas falhas, das minhas iniquidades, das minhas transgressões, o perdão das minhas fraquezas, o perdão dos meus atos. Sei, Senhor, que as minhas iniquidades, os meus pecados encobrem o nosso rosto para que o Senhor não nos ouça. O meu pecado encobre o nosso rosto para que o Senhor não nos veja. Senhor, perdoa as minhas falhas. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas iniquidades. Perdoa, Senhor, tudo que eu tenho falado, pensado ou praticado. Perdoa, Senhor, todas as nossas iniquidades. Deus, ó Deus, diante do Senhor eu apresento a minha vida. Diante do Senhor eu apresento a vida deste ouvinte, meu Pai. Essa pessoa, meu Pai, que está clamando conosco agora. Essa pessoa, Pai, que está buscando conosco neste momento, Pai. Na oração da família, porque entende que ainda que a família não seja perfeita, a família é a maior bênção que o Senhor nos deu. Ainda que a família não seja perfeita, a família é o maior presente que o Senhor nos abençoou, nos presenteou. Salva, Senhor, os nossos familiares. Não permita que nenhum deles desçam à sepultura. Não permita que nenhum deles, ó Deus, Senhor, desça, Senhor, à sepultura. Ó, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, que o Senhor possa visitar esta pessoa, que o Senhor possa visitar, Senhor, esta família, visitar, Senhor, este lar e esta casa. Senhor, visitar os homens, as mulheres, as crianças, os jovens. Porque para cada mente, para cada idade, para cada um deles, o Senhor conhece a sua necessidade. Alguns precisam de conselhos, outros precisam de ânimo, alguns precisam de libertação, outros precisam de consolo. Mas o Senhor é o Deus que sonda e nos conhece. O Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar. O Senhor conhece, meu Deus, as nossas vidas. Visita, Senhor, esta pessoa. Visita, Senhor, esta mulher. Visita, Senhor, este homem. Visita, meu Pai, essa família, meu Pai, que está sofrendo agora. Esta família que entrou brigas, confusões, contendas, dissensões. Senhor, entrou tanta confusão no meio dessa família, que eles parecem estranhos. Eles não se respeitam. Eles não se cuidam. Eles não se amam mais, ó Pai. Eu te peço neste momento. Eu te peço neste momento, ó Pai, restaure esta união. Restaura, Senhor, este casamento. Restaura, Senhor, este lar. Repreenda, meu Pai, todos os demônios. Repreenda, meu Pai, todas as artimanhas satânicas. Repreenda, meu Pai, toda nuvem maligna. Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, joga por terra este demônio. Joga por terra este demônio, meu Pai, que está lutando contra esta família, querendo destruí-los, ó Pai. Querendo destruí-los, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, joga por terra, vai trabalhando, Senhor, vai agindo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, repreenda todo espírito maligno. Repreenda, meu Pai, todos os demônios que estão lutando contra esta pessoa. Saia daí agora, espírito da contenda. Sai daí agora, espírito de briga. Sai daí agora, espírito de dissensão, de confusão, de contenda. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda, Satanás. Solte o corpo desta mulher. Solte o corpo deste homem. Solte o corpo desta moça. Solte o corpo, em nome de Jesus Cristo, espírito de contenda. Espírito de confusão, espírito de ódio, de raiva. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai trabalhando. Vai operando, Senhor. Vai derramando a sua bênção, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que neste momento, esse espírito de briga, de contenda, de divórcio. Esse demônio que faz esse homem brigar com a sua esposa. Que faz essa esposa não respeitar o seu marido. Esse demônio, meu Pai, que quer ver essa família perecer. O teu sangue tem poder nesta hora. Liberta, meu Pai, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Em nome de Jesus Cristo, opera, opera, meu Deus. Opera, Senhor, de maneira extraordinária. Opera, Senhor, de maneira sobrenatural. Que as portas do inferno não prevaleçam. Que este homem peça perdão à sua esposa e, Senhor, venha reavaliar os seus conceitos. Que este filho volte para casa. Que essa mãe ame e respeite seus filhos. Que essa família seja fortalecida debaixo da sua bênção. Repreenda os demônios que insistem em habitar dentro desta casa. Repreenda os demônios que insistem em habitar dentro deste lar. Teu sangue tem poder, ó Pai. Teu sangue tem poder, ó Deus. Teu sangue tem poder, Espírito Santo. Teu sangue tem poder agora. Para libertar esta pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Arranca, Senhor, este espírito maligno. Arranca este demônio, Pai. Arranca, Senhor, este demônio que está lutando contra esta pessoa. Esse demônio que está lutando contra esta casa. Esse espírito maligno que coloca brigas. Que coloca dissensões. Que coloca ódio. Senhor, restaura. Salve, Senhor, este esposo. Salve, meu Deus, esta esposa. Salve, meu Pai, este jovem. Esta moça. Este rapaz. Pai, a nossa família é do Senhor Jesus. A nossa família é do Senhor Jesus. Ó Pai, vem operar, vem agir. Vem operar, Senhor. Venha jogar por terra, Senhor. Todo espírito das trevas. Que seja repreendido agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vai desfazendo todo espírito maligno. Essa macumba que quer deixar essa pessoa louca. Essa macumba que quer deixar essa pessoa perturbada. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. Solte a mente desta mulher. Solte a mente deste homem. Sai daí agora, espírito assassino. Senhor, vai repreendendo porque o Senhor é Deus de vida. Vai repreendendo porque o Senhor é Deus de vitória. Vai repreendendo porque o Senhor é Deus de milagres. E a Tua palavra diz que operando o Senhor que impedirá. Vai derramando o Senhor o livramento sobre esta casa. Vai derramando o livramento sobre este lar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, alcança os que estão no hospital. Alcança, meu Pai, aqueles que estão sofrendo, Senhor. Desesperado. Aqueles que estão sofrendo, meu Pai. Porque os médicos disseram que a enfermidade desta mulher não tem cura. Que a internação para esta pessoa não significa que ela vai resistir. Senhor, alcance todas as pessoas agora. Aquelas, ó Pai, que estão sofrendo dentro de uma UTI. Que estão sofrendo dentro de um CTI. Porque essas pessoas, meu Pai, só um milagre pode os tirar de lá. Pessoas que estão condenadas pela morte. Mas o Senhor é a vida. E esta condenação será vencida em nome de Jesus. Quebra, Senhor, os cadeados. Quebra, Senhor, as cadeias. Quebra, Senhor, todas as ferramentas malignas. Que seja destruído agora, em nome de Jesus. Que este demônio que entrou nas articulações, no corpo, nos nervos, no sangue, nas células. Esse espírito que está escondido atrás dessa enfermidade. Ele bate em retirada nesse momento. Porque o Senhor é vida e o Senhor é paz. O Senhor é vida e o Senhor é paz. O Senhor é salvação. O Senhor é libertação. O Senhor é transformação. Ó, meu Deus, tem misericórdia desta pessoa. Vai alcançando, Pai, os que estão internados, que estão em coma. Os que estão desenganados pela medicina. Os que estão entubados. Senhor, que neste dia a cura chegue na vida deste homem. A cura chegue na vida desta mulher. A cura chegue na vida deste rapaz e desta moça. A cura chega na vida desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Vai operando, Senhor, o milagre. Vai operando, Senhor, sinais e prodígios. Vai operando, meu Deus, maravilhas. Que os demônios possam fugir neste dia. Que os demônios possam fugir nesta hora. Que os demônios possam fugir neste momento, Pai. E que esta pessoa aí dentro deste hospital receba a cura. Que esta pessoa aí dentro desta casa receba o toque da cura divina. Pois está escrito, ó Pai. E o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Cura, Senhor, esta criança. Cura este idoso. Cura esta senhora, este senhor. Cura esta moça, este rapaz, este jovem, esta moça. Abre as portas para os que estão presos, ó Pai. Essa pessoa que está presa injustamente. Ou esta que o Senhor o prendeu ali para forjar. Para trabalhar o seu caráter, a sua personalidade. Senhor, visita os presídios deste momento. Da livramento das rebeliões. Da livramento das brigas, das confusões. Da livramento das tragédias, ó Pai. Nós estamos confiantes no Senhor. Nós estamos confiantes no Teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, os asilos, os orfanatos. As casas de recuperações. Visita os hospitais. Visita cada um que está aclamando com muita fé. Senhor, visita a nossa casa. Repreenda todo o mal dentro da nossa casa. Repreenda todo o obstáculo dentro da nossa casa. Repreenda toda a enfermidade dentro de nossas casas. Repreenda todas as doenças dentro de nossas casas. Pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. Pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. Pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. Pelo poderoso sangue. Dá-nos saúde, Senhor. Dá-nos força, meu Pai. Segura em nossas mãos e não nos deixe perecer. Cada ouvinte que está orando, cura ele das suas doenças. Resolva os problemas tão delicados e complicados a favor do Teu povo. Senhor, toma essa família nas Tuas mãos, essa família que a maioria está desviada, saíram da igreja, se rebelaram, aparentemente estão bem no mundo, meu Pai, mas o Senhor sabe que estão sofrendo nas garras do diabo. O Senhor sabe, meu Pai, que está sofrendo nas garras do inimigo, que neste momento o Senhor venha com o Teu poder, que neste momento o Senhor venha com a Tua salvação, libertando, meu Pai, essa mulher, libertando, meu Deus, este homem, libertando estes jovens, estes rapazes, estes moças, repreenda, meu Pai, este demônio de contenda, este demônio de briga, este demônio de dissensão, este demônio, Pai, que faz esta pessoa brigar, discutir, que faz esta pessoa, meu Pai, perder o foco, perder, meu Deus, o ânimo, que faz esta pessoa perder, meu Deus, até a graça, que o Senhor venha repreender este demônio, que o Senhor venha repreender esta legião maligna, que o Senhor venha repreender esta legião de Satanás. Senhor, traga sobre esta família a salvação, a salvação, Senhor, da sua casa, a salvação da sua família, a salvação, Senhor, do seu lar. Senhor, liberta esta família debaixo da sua graça, pois as misericórdias, o Senhor, meu Pai, são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Senhor, salve este filho, esta filha, esta mulher, este homem que está na idolatria. Senhor, esta irmã que evangeliza a sua irmã, o seu cunhado, este irmão que evangeliza os seus familiares. E a resposta da evangelização são afrontas. Senhor, muitas vezes, brigas, fofocas, até mesmo palavrões. Senhor, liberta, Senhor, esta família. O Senhor tem pressa em salvar aquele que está perdido, porque o Senhor não veio para condenar o mundo, mas para perdoar. O Senhor veio para salvar aquele que se havia perdido. Através, meu Pai, de reconhecer o Senhor como salvador. liberta os nossos familiares que ainda estão na macumba, os nossos familiares que ainda bebem, usam drogas, estão nas farras. Liberta os nossos familiares, Pai, que ainda são escravos de Satanás e de seus demônios. Traga sobre a nossa família o plano da salvação. Traga sobre a nossa família o plano da libertação. Está escrito, Senhor, que o Senhor veio para nos dar a vida e vida em abundância. Liberta, Senhor, toda a nossa parentela. Que do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, que todos sejam alcançados pela Tua graça. Que aos doentes o Senhor repouse sobre eles a cura. Há muitas pessoas agora, Pai, orando por uma mãe que está internada. Há muitas pessoas agora, orando por um filho que está entre a vida e a morte. Há muitos que estão orando agora, meu Pai, por alguém que está fazendo um tratamento de hemodiálise, uma quimioterapia, uma radioterapia. Senhor, visita neste momento a nossa família do Senhor Jesus. Meu Deus, toma esta irmã que é estéreo, este irmão que é estéreo. E o maior desejo deles é ter um filho, meu Pai. O Senhor conhece a necessidade desta irmã, deste irmão. Se é do seu propósito, se é da sua vontade. Surpreenda, meu Pai, este casal com este filho. Pai, que o Senhor venha dar, Senhor, uma criança saudável, com saúde, cheia de vida e cheia de paz. Cobre a todos com o Teu sangue. Dá livramento, meu Pai, àqueles que confiam em Ti. Dá livramento àqueles que esperam por Ti. Senhor, tem misericórdia. Operando o Senhor que impedirá. Agindo o Senhor que impedirá, meu Pai. Que os demônios sejam repreendidos agora. Que os demônios sejam queimados. Repreenda, Pai, este demônio que está aí dentro da casa dessa pessoa. Causando dívidas. Causando enfermidades. Fazendo o Senhor confusões. Fazendo essa família ficar no prejuízo financeiro. Fazendo essa família ficar no prejuízo material. Senhor, joga por terra este mal. O Teu sangue é a poder agora. O Teu sangue é a poder, Senhor. Na vida deste homem. O Teu sangue é a poder na vida desta mulher. Que os demônios agora sejam repreendidos. Que os demônios agora sejam queimados. Abra as portas, meu Pai. Para este irmão que está desempregado. Abra as portas para esta irmã que está desempregada, meu Pai. Essa pessoa que não tem dinheiro para se alimentar. Essa pessoa que não tem dinheiro para comprar seu próprio alimento. Essa pessoa que não tem condições, meu Pai. De arcar nem com as despesas forçadas. Senhor, abra as portas e repreenda o devorador. Repreenda o migrador, o espírito da miséria, o espírito da maldição. Repreenda os espíritos malignos, ó Pai. E prosperai esta pessoa grandemente. Senhor, que aonde houve fraqueza, venha haver força. Aonde houve, Senhor, enfermidades, venha haver cura. Aonde houve, Senhor, problemas insolúveis, venha haver solução. Tu és o Deus que pode curar todas as pessoas. Tu és o Deus que pode curar esta mulher e pode curar este homem. Tu és o Deus que pode curar toda essa família. Repreendendo legiões e legiões de demônios. Repreendendo legiões malignas que foram enviadas para dentro desta casa. Repreendendo legiões malignas que foram enviadas para dentro deste lar. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Saia de dentro desta casa agora. Saia de dentro deste lar agora. O inimigo tem colocado tristeza. O inimigo tem colocado confusão, meu Pai. Nós te pedimos a mudança hoje. A salvação hoje. Que assim como o Senhor chegou na casa de Zaqueu e disse, Hoje veio salvação esta casa. Meu Deus, eu creio que hoje a salvação já está chegando na vida desta mulher. A salvação já está chegando na vida deste homem. A salvação já está chegando aí, Senhor, neste filho que disse para os pais que ele nunca ia mudar. Meu Deus, a última palavra, quem dá é o Senhor. Quem decide é o Senhor. Quem traz a paz é o Senhor. Glorifica, pois, o teu nome, Senhor. Que os demônios sejam repreendidos. Que os demônios sejam amarrados. Mas que esta pessoa hoje se veja completamente transformada. Eu oro por esta pessoa, Pai, que está sofrendo uma perseguição na inveja. Alguém está lhe olhando, lhe observando. Está esperando uma brecha, uma acilada, uma palavra, uma emboscada. Senhor, dá o livramento a esta irmã que confia em Ti. Este irmão, meu Pai, que estão armando, Pai, um arapuca contra ele para lhe acusar. Até para ele ser preso. Senhor, dai o grande livramento. Esta pessoa que está orando conosco, que vai fazer exames, ó Pai. E esta pessoa está pedindo o Senhor livramento, para não dar positivo a esta enfermidade. Senhor, Tu és o Deus que pode todas as coisas. O Senhor entra, Senhor, aonde for necessário. Pois está escrito que operando o Senhor quem pedirá. Agindo o Senhor quem pedirá. Corta os laços, ó Pai. Corta os laços, meu Deus. E que os demônios fujam agora. Diante desta pessoa. Que a porta do Senhor possa se abrir. Dá livramento, Senhor, aos que estão agora no trabalho. Abençoa o Seu trabalho, a Sua produção. Abençoa, meu Pai, aonde a serma colocar as mãos, seja com ela. Abençoa, meu Pai, este e esta, que trabalha, Senhor, por conta própria. Ele é o Seu patrão, ela é a Sua patroa. São pessoas, meu Pai, que trabalham, Senhor. E são pessoas, meu Pai, que o Senhor conhece. Que precisa voltar para casa com dinheiro. Precisa voltar para casa com a condição, Pai. Porque, se ele esperar para o outro dia, pode não chegar. Abençoei todos os trabalhadores. Repreendendo o demônio de miséria e de destruição. Repreendendo o espírito da inveja, o tranca-rua, a pomba-gira. Repreende esse enxu da morte. Esse enxu do cemitério. Que quer colocar falta de ar nesta pessoa. Que quer colocar doença nesta pessoa. O Teu sangue é poder. O Teu sangue é poder. Dá-nos, meu Pai, o grande livramento. Estenda, meu Pai, as Tuas mãos. Que o Senhor repreenda o espírito de depressão. Toda angústia, todo ódio, toda raiva, todo rancor. Toda ignorância, meu Pai. Que quer destruir esta pessoa. Que quer destruir esta casa. Que quer destruir esta família. Teu sangue tem poder agora. Para repreender esta obra maligna. Saia de dentro desta casa, Satanás. Saia de dentro deste lar, espírito maligno. Solte o corpo desta mulher, demônio. Você que está fazendo ela ficar confusa. Você que quer fazer ele ficar confuso. O Senhor te repreenda. Sai, demônio da morte. Sai, demônio da doença. Sai, espírito da enfermidade. Sai, espírito das doenças agora. De dentro desta casa e de dentro deste lar. Porque nós cremos no poderoso sangue de Jesus Cristo. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Levante as mãos bem alto. Diga-se, eu cubro a minha casa. Eu cubro a minha vida. Com o sangue do Cordeiro. Eu cubro o meu lar. A minha família. Com o sangue do Cordeiro. Eu cubro meus projetos. Com o sangue do Cordeiro. E a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a sua casa. O seu lar. A sua família. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. E lembre-se. A operação de Deus. Está em cima da sua fé. Se tu creres. Tu verás a glória de Deus. Não duvides. Para que você não seja frustrado. Mas confie e acredite. Porque o que os olhos não viram. O que os ouvidos nunca ouviu. São as coisas maravilhosas. Que Deus preparou para aqueles que lhe amam. Que Deus guarde a todos. Fiquem na paz. Ore pela irmã Isabel. Ore pelo pastor Átila. Ore por nós. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.